Fala galerinha do canal da Raul019, já deixa o like pra começar esse vídeo que tá muito bom, já comenta, já compartilha, espalha fofoca, certo? Hoje o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, como todos que tá sendo, tá pegando todo mundo no ao vivo, no fragante, sem combinar nada, essa aqui já tá como? Bonitona, se arrumou, tô gostando, merece até uma... Você não gostou, só de mim que eu tô ligado já. Até um carinho... Não gostou, só de mim, 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 só de mim. E aí, cara? Deixa eu botar o meu. E se eu botar o meu, o que acontece? Aqui nós tá com a Caroline. Rapaziada, a Caroline tá se apegando no japa. Isso aqui não pode. Isso aqui nós tá falando e nós vai falar de novo, certo, Bial? Isso, Bial. Tá se apegando no japa, não tá legal, nós tá instruindo ela porque, infelizmente, hoje ou amanhã ela já tá saindo fora. Certo, tio Vini? Hoje a passagem dela já dá... Ok? Dá Caroline. A pé, filho. Vai a pé? Vai voando, não, uma boleta. Certo, rapaziada? Vai nada. Não, 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 não. Oh, nada. Você é louco, o Bial está enforcando. Enforca. Salto o litrão. Abre, abre, abre. E você, e você. Só tem dor aqui. Então, o vídeo, o vídeo... O editante novo ali, eu vou ali trocar as ideias pra fazer amizade com as minhas porque tá ligado, né? Mas não era ele, né? Vamos lá fazer amizade com as minhas. Vamos lá, Breia, fazer amizade com as minhas. Vem, vem aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Que eu vou lá, tá ligado? Vocês sabem o procedimento. Vamos brilhar, Bial, vamos brilhar, Bial. Não vou não, velho. Fala, Bial. Vamos brilhar, Bial. Você sabe, agora a gente vai ali apresentar pra vocês as novatas. Elas tá meio sem faro, tá quietinha. Mas tudo bem. A Índia tá ali já, ó. Como que ela fica? Vai lá, meu parceiro. Vamos embora. Oi, amiga, se apresenta no canal aí da Raul. Oi, Vidas. Meu nome é Emelie, eu tenho 20 anos e sou de Jaraguá. Cara, a gente já tem 20 anos? Sim. Ó, a bem-vindade que eu. Oi, Vidas. Meu nome é Luana, tenho 20 anos e sou de Jaraguá. Eu sou de Jaraguá. Eu sou de Catarina também. Tem gatos que falam em Vidas, né? De como, Jaraguá? Sim, porque a gente tem sete hoje, né? Vocês conhecem. Elas é gata. Você tem o quê? A de Catarina? Sete vidas. Já fui lá pra Tubarão. É uma gata, né? Faz sentido que você ativa isso. Lutar. E ela lutar. Agora você vai ter que lutar com ela aqui na Raul. Lutar aqui com ela, ó. Ó o bebê, ó o cabelo. Gostou dela! Gostei dela. Gostei dela aqui, acho que eu vou vir no cabelo. Mas já tá pegando muito, né? Ela tá ativando. Os caras já tá abraçando e furcando. Tá voando com tudo. Aí, Gabi. Gabi, vou dar um cheirinho nela. Vê se ela tá tirosa, velho. Tá tirosa aí? Ah, ela gostou, relaxa. Ela é doida. E você? Ixi, arrepiou, é? Rapaz! E você, Bia? Não, deixa os caras ser felizes hoje. Não, tem duas. Tá chegando o mar. Deixa os caras ser felizes. Os caras já gostou dela. Ó, parabéns, amiga. O Menor é um moleque muito gatão. Um moleque responsa. Merecedor de todo o amor e carinho e toda a boniteza desse mundo, desse Brasil. E aí, Gabi, você... Agora fuzinha, agora vamo no que é. Você, fica de boa, fuzinho. Não, agora é, vamos no que é. Deixa eu colar com a minha novinha aqui. Tua! Vem de enquanto agora, vai dar pra não chegar. E agora? Já calma, hein? Já calma tu, Fia. Já baixa a sua bola tua. Não tenho nada contigo não, parceira. Pra você vim pá com a minha fita. Ó, a gente tá na deitada na sala comigo. Deitada, Fia. Pega e não só pega aqui, certo? Não, mas você chegou. Não tem competido não, hein? Não tem competido não, não tem competido não. Quer competir com nós? É, não tem competido não. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Vocês são meus alunos pra direto, cês sabem, né? Eu amo vocês, né? Ó, o Biel. Mas se ela competir, será que arruma alguma coisa? Será que ela ganha ou você ganha? Ei, ei, ei. Calma aí, tô falando. Estão deus, mãe. Quer competir com a liderança? Ai, liderança, bora. Liderança com liderança. Coloca aqui, bebê. Coloca aqui, come lá. Liderança com liderança, nós combina, tá ligado? Não, agora vamos conhecer um pouquinho a nossa amiga. Qual a sua nome mesmo? Luana. Luaninha do Grau. Vamos lá então, certo? O menorzão gostou. Disse pra mim que já tá apaixonado. Ele só ficou falando de você até você chegar. Aí você chegou. Até eu vivo tímida. Não, mas fica de boa, que nós é molezão. Faz uma amizade acima de tudo. Certo? Tímida, salva. Mas prioriza a amizade. Eu não vou te obrigar a nada aqui. Nem você também fica de boa. O que vocês quiserem fazer, vocês vão fazer. Que vocês é a liderança. Fiz como... E as mulheres que mandam, certo? Eu sei que eu sou suado. Certo, menorzão. Aí, a menina ali olhando. Caralho, para nós, eles não graçavam, amor. Eu sou suado, menorzão. A gente já sabe como ela, viado. Dá um abraço aqui, menorzão. Ei, ei, o Robinho. O Robinho sabe que o Robinho é meu parceiro. Mas se eu falar, o menorzão tá meio errado nessa história. Porque ela ali, ó, tá interessada em você, viu? É isso mesmo? Amor, ele não é o meu outro. Calma aí, então eu vou ter que... Daqui, vou gravar. Vou gravar então, desenrola o seu, pai. Ei. Não, calma, viado. Deixa eu gravar aqui um conheiro. Para que ele está meio nervoso. Porque eu já quero fazer uma amizade primeiro. Porque o menor também é difícil, né? Você sabe, jogar do cara, tem que meter aquela passada. É, tem que meter a passada. Você sabe, né, vida? Ela chegou agora, ela vai fazer uma amizade, bebê. Tá bom? Ela vai se conhecer melhor, vai fazer uma amizade. Que eu até mesmo que eu fiz a amizade. Gostei. Ele gostou também. Não, gostou não. Já chegou já falando nele, já não gostou não. O que ela chegou falando? Já está diversando. Ela falou as características ainda dele. Aquele branquinho, baixinho, coisa bonita. Falou, falei. Nossa, o rabizinho. Aí a gente vai ficar com ciúme. Aí a borboleta não vai gostar. Eu não vou brigar por conta de homens, não. Fala, vida. O homem tem o mal, tipo. O menor está atacando. O menor está encorcando todo mundo. Está aprendendo com nós, tá ligado? Ela incorporou vocês dois juntos no menor, tá? Os caras são todos meus alunos. Bola pra cá, gente. Mas resumindo. Vamos no que interessa. Resumindo só, pai. A loira combina com ciúme. Ela falou que gosta de japinha. Olha o olho. Deixa eu ver seu olho. Fui apaixonado, velho. Eu vou casar também. Acabou. Vou casar. Deixa eu ver seu olho. Deixa eu ver seu olho. Olha o olho. Imagina. Azul. Deus, olha a boquinha. Vermelhinha do jeito que o meu... Nossa, eu vou dar atenção pra ela. Dar atenção. Obrigado, né, irmão? Não, ó. Aqui é a mão do menor. Nós podemos fazer um teste, Luaninha, do grau. Oi. Nós queremos testar aqui o nosso parceiro, o Guilherme. Guilherme. Ó, o pessoal quer mandar ele até embora porque ele não tá desenrolando. Ele tá sem fala nenhum. Ele só quer saber da live. Você tava gravando pro canal, rapaziada. Bagulho exclusivo pro canal. Ele tava aqui fazendo live, velho. Fazendo a nossa... Aí, aí eu chamei a atenção. Ele vai e mete o louco. Ah, não. Eram meus melhores amigos. Bagulho vermelho. É? Viado, viado. Viado, tem que entender, viado. Posso te dar a última chance, irmão, aqui no canal? Você tem que entender, viado, que nós é mentiroso desde novinho. É o seguinte, filhão. E aí, filhão? Eu coloco aqui. Não, não, não. Coloco aqui, viado, viado, viado. Quadrilha, esse cara arrastou o trampinho. Falou que nós é mentiroso na cara da mina. Viado. Falou que nós é mentiroso na cara da mina, viado. Mas nós é mesmo. Ela tem que saber o que é. Caralho, viado. Você é louco, viado. Não, mas já passou. Já passou a minuto. Cara, corta. Irmão, eu quero te ajudar. Ele é boquedrada. Não deixou falar. A mina tá querendo você, chá. Mas tá bom, tá querendo aí, mas... Mano, eu quero ver a tua ação. Eu vou pegar as duas. Eu pego as duas, irmão. Eu pego as duas, eu sou ruim. Eu pego as duas, cara. Não quer? Eu vou. Vamos jogar pra você? Vamos lá. Você vai chegar? Então vamos lá, Biel. Nossa, tufado, Biel. Já chega cumprimentando, já mostrando como funciona. Já apresenta ela. Já faz completo. Talarico. Ai, rapaziada. Não, talarico. Você, hein? Você, cara. O cara se arrumou todo, rapaziada. Tá bom, tá bom, tá bom. Tava lá me arrumando no banheiro, pá, tá ligado? Fazendo a minha higiene. Calma, fazendo a minha higiene. O Guilherme pegou, se arrumou todo, escovou o tente, passou perfume, colocou tênis e tudo dos caramba. Aí eu falei, oxe, viado, você vai embora? Olha aqui, irmão. Calma, agora, porque se trocou. Aí eu perguntei, aí, irmão, você vai embora? E pá, ele pegou e falou assim, não, as minas tá chegando aí, tá ligado? Tem que ficar com o bem apresentado. Aí o cara, aí as minas chegam, tem mulher de irmão lá. Olha o menor, como tá jogado e já enforcou. Já enforcou todo mundo. Aí as minas chegam, porque ela quer ficar acranhado, não pode ficar acranhado. Mas é o seguinte, não, calma aí, primeiro vamos jogar por isso. Se não pá, de novo eu vou ter que... Não, velho, sempre assim. O primeiro é o Guilherme, o primeiro é o Guilherme, eu quero vencer. Calma, mas ele já mandou o lance que não quer, irmão, então ele já tá fora do faro. Tá fora do faro. Solta o litro. Mas as minas tá falando aqui que os moleques solteiros e elas também não tá entendendo as ideias aqui da boleta. É, entendeu? Das duas, pôs, agora. Fala pra vocês duas, já foda. Não deu nada, ninguém disse ninguém, as minas falaram hoje. É, tá entendendo. Acabou, meu sofrimento. Aí, umas coisas erradas que os caras fazem, eles sempre faltam as moradoras. O faro, não é isso? O faro vai tratar todo mundo bem. Não, 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 irmão, porque ela tá brava ali. Fazer uma amizade, certo? Alguma coisa com nós, tá ligado? As parceiras chegou, já foi recepcionada da melhor forma, certo, amiga? Certo. Pra ficar aquele clima confortável, trocar umas ideias. Eu mesmo priorizo a amizade por causa disso. Vocês não ficam desconfortáveis quando tem aqueles caras chegando muito perto, já... Não, a gente gosta disso. Você gosta disso? Ah, meu... Ela tá da sala, eu já não percebi. Então, você vai ser em... Olha a cara do menor. Olha aí, a cara do menor aqui, olha aí. Vem, Gabi, Gabi. Deixa eu ver se é frio. Gabi, como que é? Gostei de você. Gostei? Quando aponta assim, ó... Já sai de perto, hein. Cabe certinho, ó. O Japa tá... E aí, Gê? E aí, Gê? Não, tem espaço pra ar também. Tá com o Faro? E o Gê? O Gê falou que queria testar o Faro. Ai, ai, grava aqui, ó. A gente ficou com dó dela, vamos deixar, vamos compartilhar. Vem cá, amiga. Isso mesmo. Vem cá. Vem cá. Fala, tu. Não, filho. Falei, eu não falo nada. Tu que me chamou. A gente tá com lá, a gente pode participar. Quem divide, multiplica, amiga. Ai! Gostei. Faz ae. Mas escuta. Tem que fazer direitinho, cara. Fiquei com dó de você, a Ford. Você já falou que ficou com bom, amor? Fiquei com dó de ti. Fiquei assim, tava triste lá fora. Eu tô conversando com as minhas amigas, amiga. Tinha que se queria com o meu amor. Ah, a gente é dele. O Guilherme tá lá. Olha quem tá lá, nas amigas. O Guilherme acabou de chegar lá, né? O Guilherme acabou de chegar lá, né? O Guilherme acabou de chegar lá. Vamos trocando ideia com a Duda. Vamos pro resumo, sai tudo umas passadas. Vamos pro resumo. O Residante chegou aí, mó linda. Mas gostou delas? Menor, gostou dela? Falei um plano. Falei um plano. Gostei dela aqui na minha luna. Tá cheirazinha, pá. Combina com o Urainha. Combina com o Japa. Dá aquele abração de urso. Como é que você... Ah, meu marido. Aí, sabe o que eu tava falando com eles? Tchau.